É um prazer estar falando mais uma vez pra São Felipe FM Dizer que é um prazer estarmos aqui hoje Nesse dia especial de 142 anos de emancipação política Ao lado do nosso prefeito Choquinha Nosso vice-prefeito Dio Ao lado de tantos vereadores Exemplo do nosso amigo aqui, Neto de Alícia Saudar aqui, mandar um abraço especial primeiramente Ao nosso líder político aqui da região E de São Felipe, meu amigo Rosário da Hora Dizer que hoje dia de festa Começou como tinha que começar Uma missa belíssima agradecendo a Deus Depois de diversas inaugurações, ordem de serviço E logo logo vamos começar o forró na praça No qual eu quero convidar todos vocês que estão aí Nos assistindo aí, vendo e ouvindo Pra que a gente possa dançar esse forró E curtir bastante, porque vocês merecem, minha gente Nós estamos num aniversário de emancipação política De 142 anos Como é que tá o ânimo do deputado agora Pra nova jornada, pra Câmara Federal Essa pré-campanha, como é que tá? Sempre animado, sempre animado O deputado Diego Coronel sempre foi animado Eu tenho um orgulho muito grande de poder representar São Felipe Na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia E agora estamos com uma pré-campanha Pra deputado federal Eu acho que o meu compromisso Dobra ainda Porque a gente como deputado federal Nossa responsabilidade aumenta E ao mesmo tempo eu que gosto de desafio Fica melhor ainda Porque também nossas em Minas também é muito maior Então a gente vai conseguir ajudar ainda mais Este município Que eu carrego no coração E tenho um orgulho de representar Os da Assembleia Legislativa do Estado Hoje, trazendo aqui também pra apresentar Vocês de São Felipe O meu irmão que é pré-candidato A deputado estadual Ângelo Coronel Filho Não tenho a menor dúvida Que ele também assume essa missão De representar Este município na Assembleia E irá fazer um grande trabalho Porque tudo que ele faz Ele também faz com muita dedicação Agradecer aqui ao deputado E pra fazer uma disposição Tanto a rádio como o site também Algo mais que ele acrescentar Fique à vontade Eu não Só tenho que agradecer O carinho recebido Toda vez que a gente chega aqui A essa festa maravilhosa Revendo os vários amigos E dizer que Estamos muito felizes Em poder participar Mais de um aniversário de São Felipe E agora nessa fase pós-Covid Que a gente possa ter o contato Mais gostoso com toda a comunidade Valeu? Conte sempre pro deputado Diego Coronel Estamos aqui que eu venho com o Neto Neto vai dar sua palavrinha também Em sua parceria com o Diego Coronel Bom, JTC Reafirmar aqui O vereador Neto Vai reafirmar O compromisso Com o deputado Pré-candidato A deputado federal Diego Coronel Nosso deputado Deputado do maior líder político Rosales Souza da Hora E tá aqui O futuro promissor Deputado Futuro deputado estadual Que Rosales Souza da Hora Juntamente com o vereador Neto Com a Alícia Que está apoiando esse menino aqui Que vai revolucionar Lá na Câmara Dos deputados Meu irmão Você tem total O meu apoio E fico com Deus E Deus abençoe Você e seu pai E toda a família Coronel Vamos ouvir mais uma vez O Ângelo aqui Após essa afirmação de Neto Esse apoio a ele É uma honra Ter o apoio desse cara aqui Que vem revolucionando Na Câmara dos vereadores E pode contar comigo Meu irmão Que você já tem a ajuda de Diego E como eu falei Num discurso há pouco O Segueirei dando Força e carinho ainda mais Para ajudar você Ajudar o município Ajudar a Choquim Ajudar a Rosário A cuidar ainda mais Dos seus municípios A cuidar ainda mais De São Filipe Porque esse é o papel Que a gente parlamentar Gosta de fazer Cuidar das pessoas E por favor E por favor